Galera, estamos aqui pra jogar LEGO O Hobbit. Sim, a gente já terminou ali o LEGO Senhor dos Anéis, a gente também tá fazendo LEGO Star Wars e LEGO Vingadores. Só que eu queria começar esse jogo aqui, porque eu sinto que esse jogo aqui é muito legal. Eu já joguei acho que umas duas fases dele, então eu vou me lembrar de algumas coisas, ok? Vamos dar aqui um novo jogo. Vamos aqui no compartimento 1, ok? Pera lá, salvando o jogo. É pra símbolo do Homem de Ferro ali por algum momento, por algum motivo. Mentira, não é do Homem de Ferro. Ou talvez seja, enfim. Esse jogo aqui é, digamos que, um prequel ao LEGO Hobbit normal. Esse jogo conta a história dos dois primeiros filmes do Hobbit. E do terceiro, não. Eles falaram que ia ter uma delícia do terceiro, mas se cancelaram, né? Fazer o quê? É a vida. Enfim... É aí que começa a aventura? Dale! Espero que as legendas estejam ativadas, cara. Espero fortemente mesmo. Qualquer coisa vai estar dublado, tá? Se não... Enfim... Aê! Aê! Eita, noz! Esse rei é meio ostentação, né? What the fuck? Oi! Essas aí são as armas forjadas? Não, não são, não. As armas seriam os anéis, né? Enfim, fecho. Foram embora. Se ferrou. Rei da ostentação. Ok, estamos na fase chamada... Erebor. Nossa! Que nome, hein? Enfim, eu vou ativar as legendas agora. Tá. Vamos lá. Caraca, que bonito isso aqui. Tipo, a fortaleza do rei, anão... É... Eu não sei se vocês... É que, na verdade, eu não tinha colocado a legenda ainda. Mas aquele carinha ali... Era um dos... Ou mais rico e tudo mais. Rei, senhor, anão e tudo mais, né? Porque tem esses negócios de... Que tem vários reinos de anões e tudo mais, né? O que é isso aqui? Segura e B para construir. Não, me diga. Aí sim. Legal, legal. Hum... Preciso de alguém que tenha um martelo. Você tem? Você tem um martelo? Ah, eu tenho que selecionar o outro. Ah, entendi. Tem vários personagens que eu posso selecionar. Entendi. Temos o Tren aqui. Que tem esse machadinho mais forte. Machadinho? Não, machadão. Olha isso. Parece uma foice. Entendi. Vamos vir aqui. De vez em quando dá uns lagzinhos. É porque tá carregando essa outra parte da fase. Vocês conseguem entender? Mas, enfim. Cara, tá muito bonito essa parte aqui. Na boa. Também temos os guardas que se ajoelham. Realmente bonito. Algum de vocês tem alguma bomba? Hum... Deixa eu ver. Esse carinha aqui, talvez? Não... Ele não tem bomba, não. É... Fazer o quê? É a vida. Nem todo mundo consegue ter uma bomba. E aí? Então tá, né? Tá... A gente precisa de um item pra passar. Ah, é isso? Tem uma figurinha de um item ali. Mas eu não faço ideia de onde é que a gente pode tirar esse item. Talvez daqui? Talvez uma pedra. Ah, entendi. Ah, Deus guarda que você tava bloqueando a porta. Vamos deixar passar. Entendi. Legal, legal. Próximo. Tá, a Câmara dos... Dos quê? Eita. Tá bom. Ué. Que estranho. Ah, a gente precisa... Do anão aqui. É o anão, é o anão. Tá. É que eu tô falando errado, né? Ah, ele pode usar seu machado. Entendi. Eu já sabia que ele podia usar o seu machado, mas pra essa função, não. Então a porta abriu, é isso? É isso aí. Da hora. O cara... Toma, martelão! Então tá, né? Beleza. Ah, não! Deixa eu passar. Ah, vou quebrar tudo. Nem ligo se esse castelo aqui é meu ou não. Eita, eu coletei quatro? Como assim? O que dá pra fazer aqui? Use tesouros lego para criar algo novo. Ah, o crafting! Tá, o que tem que fazer? Deixa eu ver aqui. Tá, não. Mas, tipo, o que exatamente que eu tenho que fazer aqui? Ah. O que é isso? 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 Não tô entendendo ainda muito bem. Acho que vou precisar de mais recursos ainda. É um sistema de crafting. Esse sistema de crafting não foi muito pra frente nos jogos da Lego. Porque a maioria do público-alvo dele é infantil. E vocês sabem que... Uma chave especial. Mas... E vocês sabem que o público infantil não se dá muito bem com esse tipo de puzzle, né? Então eu acho que foi isso, pelo menos. Não é confirmado, mas... Tá, já dá pra craftar alguma coisa? Quero craftar uma chave. Onde é que tá? Chave! Tipo, esses aqui são os recursos que eu tenho. Ah, era só reunir os recursos. Eu também tenho... Os bagulhinhos de ouro, né? Ué? Não, é esse aqui que eu tenho. Não, cara. Como assim? Que sem sentido. Tem mais alguma caixinha? Caixinha ou caixão? Não tem. Ou tem? Ah, não. Tem, não. Esse aqui é um mini kit ali atrás, né? Tipo, eu sei que eu tenho que colocar o recurso ali, mas... Eu não tenho mais nenhum recurso pra colocar, ó. Aí, ó. Replay. Fica dando replay, não me diga. É, realmente eu entendo porque o sistema não foi pra frente, mas enfim. Tá, tem madeira também. Isso não é de madeira que eu preciso, né? Não. Preciso de ouro. Como encontrar ouro? Isso não é uma portinha que temos aqui para um anãozinho, camarada. O anãozinho vai encontrar ouro na portinha? Não me diga que sim. Aliás, me diga que sim, porque senão eu não sei mais o que fazer. Ah, o outro também é anão? Tu também é anão, cara. Nossa. E agora? Oro. Muito ouro. Quantos... Exatamente os cinco ouros. Para preparar a nossa chave especial da porta especial... Especial. Ha! Chave? Aí... E... Até tipo um Guitar Hero isso aqui. Boa. Já era. Conseguimos a chave. Eita. Tá, esse martelinho aí eu tenho que dizer que... Martelinho não. Esse martelo gigante aí foi meio inesperado. Tenho que admitir. Isso eu não esperava, não. Vem. Lembrando, a gente tá fazendo tipo um replay dos filmes da Lego... Da Lego, não. Dos filmes do Hobbit. Os Anéis e tudo mais. Eita. Olha essa mina, cara. Caraca. Vai dar não. Mentira, vai dar sim, claro. Precisamos achar um carinha? Temos uma flauta. E aí? Não é pra gente... Flautar? O quê? Entregamos a flauta pra ele. E aí? Deixa eu fumar quest. E a música, cadê? Tipo... Tá, é a música, tá. Mas e o resultado, cadê? Ah. What? A gente precisa desse daqui, que tem um... Isso é uma picareta. Bora. Tá, tá menor. Mais alguma aqui. Putz. No meio é uma só? Já era. É cobre isso aqui? É cobre umas pedrinhas. Ok, legalzinho até esse sistema de crafting. Interessante, sabe? Não, não. É isso que eu preciso. Bora. Já era! Eita. Complete a construção de Lego. Tá, precisamos de um... Slabzinho. Isso aqui. Mas o quê? Ahm... Roda. Ahm... Aqui. Que peça é essa? Isso aqui? Isso aqui. Mais alguma? A roda. Pecinha pequena. Caraca. Diferente, hein? Bem diferente, cara. Esse estilo aqui. Eu não me lembro desse estilo de jogo. Do estilo desse jogo, aliás. Que faz bastante tempo que, né? Que eu joguei. O que é isso aqui? Urânio? What the fuck? Já era! Encontramos. A pedra Arken. O coração da montanha. Acho que esse nível não vai ter falas. Não sei por quê. O amor de Tvore por causa do seu ouro se tornou tenso. Tenso, grande, mas... Uma doença começou a crescer dentro dele. Era uma doença da mente. E onde a doença surge, coisas ruins acontecem. Não! Não fala isso, coisas ruins, não. Primeiro, o que ouviram foi um barulho como... De... De um animal, sei lá. Bilbo, toque o alame. Balinha, aliás. Toque o alame. Dragão! Vocês sabem quem é, né? Dragão! Era um dragão de fogo do norte. Essa cidade não era nada. Pois dragões almejam ouro com um desejo sombrio e feroz. Meu! Meu! Ah, não! Quem de vocês consegue puxar? Você! Vá! Puxa! Tá! Caramba! A gente não vai conseguir definitivamente resistir a esse dragão. A gente talvez até cause algum daninho nele. Mas as chances da gente... Tipo, da gente ganhar dele... São mínimas. Precisamos de duas pessoas. Bora! Double attack! Vamos lá! Aia! Nó! Combo do Jiraiya. Enfim! Caramba! Não tem chance, cara. Realmente, nossa. Puts... Vou pegar a madeira. Isso aqui é só o prólogo, tá, galera? E... Esse jogo era pra estar dublado em português. Talvez esteja bugado. Daí eu coloco em inglês. Enfim. Não é problema aqui pra nós, não. Vem cá. Fazer o combo. Aiá! Vai! Nossa! Deu de cabeça ali o cara. Como assim? Puta esgrila! Por que eles tem uma porta de ouro? Eles não sabem que em negócio da Lego o ouro sempre é derretido por fogo e... Dragão de fogo... Não é uma... É... Não... Não vai dar certo. Puta esgrila! Já era. Arrombado com sucesso. Puta esgrila! Olha isso, cara! Olha o tamanho do dragão! Isso é só o tamanho dele. E o rei ganancioso, né? Vixi... Ok. Ai! O que é isso aqui? Martelão. Por que o martelão? Não faço ideia, mas eu também consigo puxar. Puxa! Só puxa! Caraca, o cara tem a bolinha da Miley Cyrus. Bolinha não, bolona. Quer polemizar? Vai! Boa! Vem cá, gente! Vem cá! Caramba! Se for cada fase com tantos ambientes que nem essa... Olha! Olha! Olha o tesouro do rei! Tudo é feito de ouro. Pra puxar isso aqui. Caramba! Eita, nós! Ele se afoga no ouro! Como assim? Ah, tá. Tem umas pecinhas aqui, eu acho. Pô! Só se afoga no ouro! Caramba! Aí! Fase 1 Dragão do Norte. Vixi! Será que já foi essa? Será que essa é a segunda fase? Não, mas daí eles avisariam. Essa fase é a segunda. É, eles não falariam, né? Na verdade. O que é que temos aqui? Precisamos de mais gente. E agora? Tem como a gente se pendurar em mim aqui, será? Vamos lá, hein? Boa! Bora ver nesse aqui. Deu. Deu. Deixa o cara ali balançando. O dragão vai nos dar um jump scare, malucão. Eita, olha o rei! Cara, era importante, mas não vai dar, não. O dragão já tá dentro do ouro, caramba. Pra quem não sabe, o smog é assim mesmo, né? Enfim. O dragão tá meio bronzeadinho, hein? Caramba. Esse não é um dragão, cara. Isso aí é... Capeta. Conseguimos um miniquinho. Meu Deus. Erebor foi perdida. Salvem suas vidas! Ei, ajudem-nos! Turandju não arriscaria a vida do seu povo contra a fúria de um dragão. Nenhuma ajuda veio dos elfos naquele dia e em nenhum dia desde então. Ele nunca perdoou e nunca esqueceu. Ok. Daora! O maior reino na Terra-média. Nível completo. Jogo livre liberado. Bloco de ouro desbloqueado. Desbloqueei o taurin, jovem. O train. O balin, jovem. O Thor. O Thor? Não, opa. O guarda-não com a armadura. E tem novos personagens disponíveis para compra. Um novo, no caso. Então, galera. A gente juntou um total de 56... 57.560 moedas. É bastante para só um nível. E o nosso verdadeiro hobbit, eu acho que é. Ficou em 44%. A gente só coletou um minikit. E a gente desbloqueou mais eventos na Terra-média. Ganhamos, no caso, um white brick. Bem, vamos continuar aqui a história. Provavelmente vai ter uma cutscenezinha. Ah, não. Isso aqui é só uma cutscenezinha, eu acho que de transição, né? Né? Tipo, uma tela de carregamento, assim, sabe? Foi aí, meu querido Frodo, que eu entrei. Numa toca no chão. Vivia um hobbit. Frodo? É o Frodo? É o Frodo! Frodo Returns! Ok, galera, mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Falou!